E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ativar o áudio do WhatsApp. Então, se por acaso você está tentando gravar áudios e você não está conseguindo, eu vou mostrar uma forma simples para você verificar as permissões do seu WhatsApp, porque na maioria das vezes é porque o áudio não está sendo permitido, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que normalmente acontece. A gente entra aqui no WhatsApp, em uma conversa aleatória, e você clica ali no botãozinho de áudio. Aí ele está te informando que é para você tocar em configurações, permissões e ativar o microfone. Então, aqui a gente já tem o caminho direto para fazer isso, tá? Você vai clicar em configurações ali, como ele está mostrando, vai vir aqui em permissões e você vai arrastar para baixo até aparecer o que não está sendo permitido no meu WhatsApp. O microfone, registro de chamadas, SMS e dispositivos por perto. Então, eu vou clicar aqui em cima do microfone, ó, e vou clicar em permitir durante o uso do app. Ou você pode escolher perguntar sempre, mas aí eu acho que fica um pouco chato, né? Toda vez que você for mandar um áudio, você tem que permitir, 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 tá? Então, você clica na primeira opção, pode sair aqui dessa página, que agora já está permitido, mandar o áudio, já está ativado, e você pode, ó, gravar o áudio e mandar para a pessoa. Então, é muito simples, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!